Olá, garotos e garotas, moças e rapazes, sejam todos bem-vindos ao explicador virtual Professor Jorge Alcântara, tá legal? Língua portuguesa, sei, é adorável, né? Vocês se amarram, né? Então vamos lá! Nós temos, nós temos, nós temos, nós temos conjunções coordenativas, fácil, muito fácil, tá legal? Vamos lá! Bem, nós basicamente temos cinco, acabou, tá? Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, pronto! Então, conjunções coordenativas, pronto! Quais são elas? Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas! Cinco, tá? Agora nós vamos ver, conhecer as conjunções, os conectivos! Ligo orações, tá? Oração vai ser muito simples! Como é que eu faço para saber se há oração ou não na frase? Basta achar o verbo! Acabou! Então, vou ligar orações, eu tenho que ter mais de um verbo! Correto? Então, prosseguamos! Bem, vamos lá! Aqui nós temos um quadro fantástico, nós temos aqui, né? Tipo, relação, conjunções e o exemplo, tá? Vamos lá! Primeiro aditivas, qual é a relação, qual é realmente o sentido, a semântica, né? Adição, soma! E as principais conjunções, e, nem, tá? E não, não só, mas também, não só, como também, essas expressões aqui, ó! Não só, como também, bem como, não só, mas ainda, tá bom? Então, essas expressões são aditivas, perfeito! Eis o exemplo! A sua pesquisa é clara e objetiva! Veja, a ideia é de soma, perfeito! Adversativas, qual é a relação? Contraste, oposição, as principais conjunções, mas, porém, todavia, entretanto, não entanto, não obstante, e assim vai! Legal é ver, barei, legal é ver, barei, legal é ver, barei, olha pra cá! Tentei chegar mais cedo, poxa, porém, não consegui! Legal? Essa adversativa, ela dá uma quebra, né? A adversativa, ela quebra um pouquinho a nossa expectativa, por isso que nós temos aqui a ideia de oposição, contrário, tá? Alternativas, separação, exclusão, outros sentidos também, mas é o que basta, tá? As principais conjunções, ou, ou, já, já, quer, quer, seja, seja, hora, hora, e assim vai, tá legal? Ou, escolho agora, ou, fico sem presente de aniversário, veja que eu tenho, ou, ou, tá bom? E as conclusivas, então a ideia de conclusão é o fechamento, é o desfecho, As principais conjunções são logo, pois, depois do verbo, portanto, por conseguinte, por isso e assim, tá? Só tome cuidado, calma que eu vou explicar lá depois, calma! Exemplo, Marta estava bem preparada para a prova, portanto, logo, por conseguinte, assim, então, Ela não ficou nervosa, veja a conclusão, o desfecho, ela estava bem preparada, qual é o desfecho? Não ficou nervosa, portanto, não ficou nervosa, perfeito, fantástico, tá legal? Vamos lá! Everybody, explicativas, explicação, justificativa e exemplificação, quais são as principais conjunções? Que é igual, porque, pois, antes do verbo, por quanto, calma! Preste atenção com gentileza, ó, veja que surgiu aqui o vocábulo pois, então há duas ocorrências, Aqui o pois, como um conclusivo, tá, sendo uma conjunção conclusivo, tem que vir depois do verbo, Aqui ele veio antes do verbo, correto? Então vamos lá, exemplo, não demore! Qual é a simplificação, qual é a justificativa, que o filme já vai começar, este que é igual a porquê, tá? Garotado, é muito importante estudar as conjunções, até normalmente o curso de ano ficar falando, tá? Quando você não ficar usando isso, tá aí, ideia, você usa as conjunções, tá bom? Por hoje é só, até a próxima!